Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso, meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH Variedades, seu canal é os variedades e hoje estou aqui para mostrar alguns truques que você pode fazer na galeria. Muita gente usa pouco a galeria de fotos, mas não sabe que pode utilizar alguns truques. Então, após a vinheta, vocês vão ficar sabendo quais os truques que você pode aprender dentro da sua galeria de fotos, já já após a vinheta. Volta já! PH Variedades Voltando aqui com vocês, aqui eu vou primeiro explicar a vocês como é que faz para colocar o quadro na foto, né? Muita gente me pergunta, já me perguntaram como é que faz isso, eu vou explicar detalhadamente como é que faz. Aqui tem a foto, então nós vamos lá, certo? Então aqui a gente retira aqui, aí a gente volta para a foto aqui, que era isso que eu queria fazer. Volta aqui, aí vai abrir essa aba aqui, certo? Aqui você vai vir aqui nesse círculo, certo? E aqui embaixo, você vai clicar aqui embaixo, aí você vai subir esse quadrado aqui, vai calcular exatamente o tamanho da foto, não pode ficar torto, tá? E aqui você vai apertar aqui, clicar aqui, certo? Aí aqui você vai pegar a parte onde tem a parte colorida, aí você vai escolher qualquer cor. Eu vou escolher, por exemplo, esse aqui, o laranja. Aí eu vou subir, ó, aqui. Prontinho. Só que está meio torto aqui, eu tenho que ajeitar aqui. Agora sim. Sendo que esse lado aqui, eu vou definir esse lado aqui para ficar bem reto. Pronto, agora sim. Foto reto. É não muito difícil de fazer, né? Aí você pensa assim, aí eu quero juntar a foto, né? Então, beleza. Você quer juntar a foto junto com esses quadrinhos? Eu vou ensinar vocês. Bom, vamos ao passo. Vamos agora confirmar aqui. Você confirma aqui, tá? E o quadro já está pronto. Clica de novo, confirmado. Aí deixa a foto aqui. Aí você quer juntar essa foto aqui. Só que essa aqui também eu vou fazer o mesmo sistema. Eu vou pegar e vou clicar no grampinho aqui em cima. Novamente o círculo. Aqui embaixo, né? Para formar aqui o quadrado. Aí você sobe aqui. Certo. Aí está certinho o tamanho. Aí você vai pegar a tapa de cores aqui. Você vai de novo no laranja, né? Ou você pode ver a cor que você quiser colocar. Tanto faz. Aí aqui você coloca, né? E confirma. Confirmou. Certo. Agora vem o passo que eu vou ensinar a vocês, que é para poder juntar essas fotos. Como é que a gente vai juntar essas fotos? Muito bem. Você vai precisar tirar um print da foto. Então as duas juntas aqui. Pronto. Aí você vai excluir essas duas aqui. Para você poder fazer o processo lá em cima. Bateu o print. Você excluiu essas duas aqui. Pronto. Agora, vem você para cá. Nós vamos ampliar um pouco as fotos. Para deixá-las no tamanho, no ângulo que você quer. Certo? Nem muito mais, nem muito menos. Nesse ângulo assim está ótimo. Entendeu? Está perfeito. Aí você vai tirar essa sombra. Vai bater o print novamente. Para você bater o segundo print. E aí você sai daqui. E exclui essa daqui. E voilá. Está pronta aí a foto. Tira essa sombra aqui. Está junto as duas fotos. Então o passo é muito simples. Você chegou lá em cima daquela aba. Você vai juntar as fotos. Você vai juntar as fotos. Depois que você colorir o quadrado da foto. Você vai juntar aqui. Vai bater o print. Bate o primeiro print. Que é para você juntar as fotos. O segundo print. Que é para você poder aumentar o tamanho da foto. E aqui está. Você pode colocar na sua galeria assim. As fotos juntas. E não tem erro não, gente. É só fazer isso que vai direitinho. Ok? Então, está aí o truque. Vamos agora ao encerramento do vídeo. Ok? Muito bem, gente. Por aqui eu encerro o vídeo. Nesse tutorial aí. Para ensinar a vocês. Esses dois truquezinhos. De juntar as fotos. E colocar um quadro nas fotos. Tá bom? Se você gostou do vídeo. Peço a você que compartilhe em todas as suas redes sociais. Acione o sininho. Para receber todas as notificações dos meus vídeos. Se pularam aqui de paraquedas. E caíram aqui neste momento. Este canal é o PH Variedades. O seu canal de variedades. Meu nome é Pedro Henrique. E lembrando a vocês que o PH Variedades tem vídeo agora uma vez por semana. Todas as segundas. A partir das 22. Tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí no comentário. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Partiu, gente. E até o próximo vídeo.